MÚSICA Puccini era um malvado. Eu queria até usar uma palavra pior. Para Puccini, a alma humana é como uma harpa. Com a música, ele consegue tirar a nota certa na altura certa. A música de Puccini quebra o coração. Não conseguimos ficar indiferentes quando acontecem todas estas coisas. No palco, tudo parece fiel. A história é emocionante, muito compreensível para o público. Já vi a ópera com as crianças. Uma vez representei-a aqui e, no fim, as crianças escreveram que a parte em que morri foi muito triste e que choraram. Nessas matinés em que as crianças assistem à ópera, sentimos a reação delas. É ótimo. É apenas ótimo. MÚSICA Quando comecei a interpretar esta personagem, adorei o primeiro ato. Toda a história, como eles se conheceram, a forma linda como o Puccini escreveu todos estes sentimentos românticos. E o dueto com o Rodolfo, o segundo ato, claro. Agora que estou mais velha, o terceiro e o quarto atos começam a fazer mais sentido. Ela quer dizer que já tem 24 anos. Não é que gosto mais deles, mas talvez os entenda melhor agora. MÚSICA Penso que esta ópera é sobre a recusa em crescer. Se o Rodolfo quisesse crescer, ele saberia que a Mimi estava doente. Porquê é que ele não procura um emprego como deve ser, se sabe que como artista não consegue sobreviver? É nisso que eu e o Rodolfo somos diferentes. Se o Joseph Calerra fosse o Rodolfo, não haveria quarto ato. Porque estaria a trabalhar no duro para pagar um bom médico e cuidar da minha mulher. MÚSICA MÚSICA Amém.